Oi, lindinhas e lindinhos! Tudo bem? Gente, o Avatar World atualizou, pessoal! Isso mesmo, gente! O Avatar World atualizou e chegou a nova casa. A atualização mais aguardada. A gente estava esperando isso há muito tempo. Então, eu estou muito feliz que atualizou o Avatar World. E agora, finalmente, a gente vai poder decorar a nossa casa. Uhul! Estou muito feliz, gente, porque agora nós vamos poder decorar. E saiu, né, gente? O clima de final de ano daqui do Avatar World. As coisinhas voltaram a ficar normais. Então, eu estou super feliz, porque agora, gente, eu vou entrar na nova casa. Galera, e olha como essa casa, ela é linda, gente! Ela é muito perfeitinha. E eu estou super ansiosa para mostrar tudo, tudo, tudo para vocês, gente. Então, vamos lá. Uau! Ah, essa casa... Olha, gente, parece que a gente ganha móveis gratuitos. Esses aqui também são gratuitos. Ah, olha quanto espaço que tem para a gente decorar. Meu Jesus Cristinho, dá para montar um quarto só para a gente aqui, o nosso quarto. Desse outro lado, a gente pode montar um quarto só para os bebês. Desse outro lado, deixa eu ver, a gente coloca uma salinha bonitinha, tutuquinha aqui. E desse outro lado, a gente também coloca o banheiro, beleza? Agora, eu vou entrar aqui no segundo andar, que é, na verdade, no primeiro, né, galera? Que a casa... Esse aqui é o primeiro andar. Olha, gente, que bonitinha. Aqui é a parte do banheiro. Ai, que fofura. Aqui é a parte da cozinha. Essa daqui é a sala. Ai, e essa é a parte do jardim. Ai, que fofura. Ah, peraí, gente. Nessa atualização da casa que chegou, galera, chegou dois novos packs. Chegou esse aqui, ó, Tim e Baby Rooms, que são adolescentes e adultos. É, adolescente, né, gente? E o quarto de bebês. Olha que fofura, gente. Chegou o violão. A gente pode colocar o bebezinho para dormir. Olha que fofura. Também chegou esse aqui, galera, o garden. Esse garden aqui é só a parte de fora da casa. E olha que perfeição, gente. Isso aqui, sério, está muito, muito, muito perfeito. E assim, eu acho que o avatar hoje deveria ter colocado uma piscina para a gente, né? Galera, eu queria muito que tivesse uma piscina nessa casa. Mas não tem essa piscina, né? Então, eu vou abrir todos esses móveis com você para a gente olhar tudo que tem. E depois a gente vai decorar a nossa casa, galera. Ai, eu estou super, hiper, mega empolgadinha. Então, vamos lá, galera. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar com vocês os móveis gratuitos, né, gente? Que chegou aqui no Avatar World. Então, vamos lá, galerinha. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser olhar esses móveis aqui. Beleza? Esses são os móveis da sala. Que, por sinal, gente, está muito bonitinho. E, galera, mesmo que vocês não tenham um pack novo que chegou para vocês comprarem com mais itens de decoração. O que vocês podem fazer? Vocês podem estar pegando os móveis de outros locais. E colocando na casa de vocês para vocês conseguirem várias coisas gratuitas, né? Então, gente, a gente vai dar o nosso jeitinho de arrumar um bug para a gente conseguir móveis tão legal quanto esses aqui da casa, galera. Então, vamos lá que eu vou mostrar tudo, tudo, tudo para vocês. Esses aqui são... Olha, tem uma TV aqui bonitinha. Um Hum Feeder. Hum, que chique. Aqui temos um tapete. E, gente, olha, aqui, olha, tem... O que que é isso? É tipo... Ai, gente, tem outros móveis para a gente pegar também. Olha que legal. Se você não quiser esses móveis aqui, ó, tem outros móveis. Esse aqui é a parte da cozinha. Essa daqui, gente, é a parte da sala. Olha como é bonito esse sofá. Agora, eu vou lá para o primeiro andar. Ah, esse daqui, ó. Não, esse aqui é o segundo andar. Aqui é o banheiro. Olha como é bonito os móveis daqui, gente. Que fofura. Olha esse guarda-oupa. Que perfeito. Meu Jesus Cristinho. Já quero, gente. Já quero, já quero, já quero, né? Então, tem muito espaço. Muita coisa para a gente poder decorar aqui no Avatar World, galerinha. Então, vamos lá, né? Esse aqui são os móveis. Tem esse sofazinho aqui, ó. Essa mesinha de centro. As decorações que tem aqui do ladinho. Aqui nós temos isso aqui. Então, gente, dá para deixar uma decoração aqui, ó. Ó, super fofa, super bonitinha. Então, eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que vai ficar, né? Tá aqui isso aqui. Eu vou colocar aqui. Ah, será que não dá para a gente encontrar uma mesinha de centro, galera? Aqui. Deixa eu ver se eu encontro uma mesinha aqui de centro para a gente poder colocar a nossa TV, né, galera? Que eu vi que aqui não tem mesa de centro para nós podermos colocar a TVzinha, né? Olha que legal. Tem esse negócio aqui. Olha, gente, de guarda-roupa. Quanto é chique, galera. Olha isso. Isso aqui também. Olha como é chique isso aqui. Gente, isso é muito bonito, né? Eu não sei ainda direito para que que serve isso aqui, né? Mas eu queria uma opção da gente... Ah, tá aqui, galera, ó. Vou colocar a TV aqui em cima. Então, olha que fofura. A gente pode colocar a nossa TV aqui, ó. Olha como ficou bonitinho. E aqui a gente coloca aqui em cima, ó. Beleza. Conseguimos colocar isso aqui a gente coloca aqui, ó. Beleza. Aí o que a gente pode fazer, galera? A gente pode colocar uma plantinha aqui. Ou então a gente pode colocar essa plantinha em outro lugar. Aí coloca as caixas de som aqui atrás, ó. Fica tudo muito bonitinho. Bem arrumadinho. Tem outras caixas de som que vocês podem colocar aqui na frente, ó. Olha como fica delicadinho. Esse tom aqui, gente, dessa sala, eu vou trocar, tá? Eu vou deixar uma sala mais assim, ó. Clean. Olha como o verde fica bonitinho. Só que eu queria uma coisa bem delicadinha, galera. Porque já tem muitos móveis, né? Então, eu queria uma coisa bem clean. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma corzinha. Ai, que bonitinho esse rosinha. Olha, gente. Ficou muito fofo esse rosa. Certo? Então, ó. Deixei isso aqui aqui. Essa plantinha eu vou deixar aqui. Isso aqui, galera, eu posso até deixar aqui, ó. Vai ficar bem bonitinho. Olha como ficou fofo. Ai, isso aqui eu vou deixar aqui atrás. Será que tem como a gente colocar aqui atrás? Deixa eu ver. Gente, eu vou deixar essas duas caixas de som aqui, ó. No cantinho, tá? Porque eu acho que vai ficar mais bonitinho se eu deixar assim. Ai, isso aqui eu vou colocar, galera. Ai, eu coloquei aqui de trás. Não era como ter colocado aqui atrás. Eu vou colocar aqui na parede. Vou deixar isso aqui aqui pra poder ficar bem bonitinho. Bonitinho. Ai, gente. O sofá. Eu acho que eu vou deixar o sofá aqui, ó. Pronto. Ficou muito top. Só que assim, gente. Tinha que ter uma opção aqui, galera. Da gente virar os móveis, certo? Porque eu acho que ficaria muito mais interessante se a gente virasse os móveis. Mas o Avatar World, eu acho que eles não colocaram essa opção, né? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar esse sofá aqui e eu vou ter que me livrar de um desse sofá, né, gente? Porque, ó, ou eu poderia virar esse daqui, ó, e colocar assim. Só que aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou tirar esse sofá daqui. Porque eu acho, galera, que não faz muito sentido deixar esse sofá aqui. E aí, a gente pode deixar esse aqui aqui. E vocês vão clicar aqui pra gente poder tá alterando os móveis. Olha aqui, gente, como ficou bonitinho. Isso aqui eu vou deixar aqui. Isso aqui deveria ter uma mesa de centro. Então, eu tenho que procurar, galera, uma mesinha de centro bonitinha. Porque isso aqui, ó, não vai dar certo a gente colocar aqui, ó. Vai ficar muito estranho se a gente colocar. Eu vou trocar também esse sofá. Eu vou deixar o sofá aqui assim, ó. Gente, mas não vai caber. Porque esse sofá aqui é muito grande. É enorme esse sofá, misericórdia. Então, não vai caber esse sofázinho aqui, né? Ah, tem essa mesinha aqui de centro, ó. Então, a gente vai usar ela. E eu vou colocar, galera, esse sofázinho aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou deixar aqui assim, ó. Será que esse aqui fica assim? No cantinho e aqui assim? Ou esse aqui fica pra cá e esse aqui assim, ó. Ai, eu acho que tem que misturar com outro sofá. Só que, gente, na nossa sala não vai caber esse sofá desse tamanho. Então, eu vou deixar esse daqui. E agora, eu queria muito um tapete. Olha, gente, tem esse tapetinho aqui e tem esse daqui, ó. Então, eu vou deixar aqui porque eu acho que ficou super bonitinho. Aí, aqui, a gente vem aqui e coloca esse cactuzinho aqui. E isso aqui, a gente pega e coloca aqui, ó. Então, eu tô amando esses móveis. Só que esse daqui, eu acho que eu vou tirar. Eu acho que não tá ornando muito com a nossa sala, certo? Olha como ficou bonitinho, galera. Aí, gente, o Avatar World colocou esses móveis aqui, ó. Que fofura. Pra gente terminar de decorar. A gente pode colocar isso aqui aqui. Podemos colocar isso aqui, que eu acho que é um jarro bem fofo. A gente pode colocar aqui. Olha, gente, que fofura. Esse quadro, a gente coloca aqui. Isso aqui, eu ainda não sei. Mas, eu acho que eu vou tirar daqui, ó. Essa luminária. E vou colocar ela aqui desse lado. Gente, eu acho que vai ficar muito melhor se eu colocar ela ali. Aí, isso aqui, eu vou colocar aqui no cantinho. Pra poder ornar, ficar bem bonitinho. Esses travesseiros, galera, eu não sei ainda onde eu vou usar, tá? Eu não tenho ainda muita ideia de onde usar esses travesseiros. Mas, isso aqui eu vou deixar aqui e isso aqui também eu vou deixar aqui. Porque, depois, quando a gente for decorar essa parte de fora, a gente vê o que vai fazer. Mas, olha como já ficou super bonitinha a decoração da nossa sala. Ai, eu amei. Ficou muito fofa. Eu acho que isso aqui, se eu colocar aqui, vai ficar muito mais bonito. E, olha como ficou clean, gente. Ficou muito bonitinho. Vocês podem usar até de modelinho, galera. Pra vocês poderem estar decorando a casa de vocês. Então, eu achei muito bonitinho. E, ó, agora, galera, a gente vai decorar a nossa cozinha. Ai, meu Deus, olha isso, gente. É muita coisa. Sério, olha a quantidade de coisas que tem nessa casa. E também tem vários itens de decoração. Então, vamos lá. A gente precisa colocar os móveis nos lugares certinhos, galera. Pra poder ficar bonitinho, certo? Aqui, eu vou colocar isso aqui. Eu não sei. Acho que eu vou colocar aqui embaixo. Aí, a coisa eu vou deixar ali em cima. A pia, eu ainda não sei onde que eu vou colocar. Porque, assim, galera, tem que ficar de um jeito que os móveis fiquem tudo juntinho, ó. É pra ficar bem fofinho. Aí, esse balcão eu vou colocar aqui do ladinho com as mesas. Olha como tá ficando fofo. Isso aqui, galera, eu ainda não sei onde eu vou colocar. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui esses dois juntos. Esse daqui aqui. Olha como tá ficando lindo, ó. Ah, isso aqui tá ficando muito top. Também tem a opção de colocar isso aqui aqui em cima, gente. Olha como ficou bonitinho. Ai, ficou muito fofo. Ai, eu vou deixar esse aqui aqui. Ai, esse aqui eu vou deixar aqui. Esse daqui eu vou deixar aqui do lado. Só que esse aqui... Ah, gente. Esse aqui tem que ficar por aqui por cima, olha. Só que aí, pra ele poder ficar ali em cima, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, peraí, ó. Vou deixar esse aqui aqui. Não. Eu vou deixar esse daqui aqui. Esse aqui aqui, ó. E esse daqui aqui. Será que vai ornar? Não, eu acho que esse aqui tem que ficar aqui, ó. Então, peraí. Vamos lá que a gente vai conseguir. Olha, deu certo, galera. Olha, ficou bonitinho. Aí, isso aqui a gente sobe. Subimos. Subimos. Peraí, vamos lá que eu vou deixar bem arrumadinho. Esse daqui também eu vou subir. E esse daqui eu também vou subir. E olha aí, gente. Deu super certo. Ficou bem bonitinho. Eu só vou alinhar pra ficar... Pra ficar assim, gente, ó. Tudo embaixo. Aí, fica muito mais bonitinho do que dessa forma aqui. Ok. Conseguimos colocar aí, gente. O fogão, eu vou deixar ele aqui. Ah, não. O fogão eu vou ter que deixar aqui. Por conta da coifa, galera. Ó. Então, isso aqui eu vou deixar aqui. E a pia eu vou deixar aqui do lado. Olha como ficou bonitinho, galera. Até a geladeira caberia aqui, eu acho. Não. A geladeira não coube desse outro lado. Mas não tem problema, galera. Agora que a gente meio que decorou a nossa cozinha, a gente vai guardar, galera, as coisas, né, gente? Os pratos, as cafeteiras, as coisas que a gente comprou. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou guardar vai ser... Gente, eu vou guardar isso aqui. Olha como vai ficar bonitinha a nossa casa. Ah, eu tô amando, galera, decorar no Avatar World. Se você também tá gostando, porque o Avatar World deu esses móveis aqui de graça, né, gente? Gente, eu acho que esses aqui são de graça. Depois eu vou mostrar os móveis pagos pra vocês, pra gente olhar tudo que tem aqui. Os pratos eu vou colocar aqui em cima. Aí, galerinha, tem as xícaras. Ai, eu ainda não sei. Eu acho que as xícaras eu vou colocar aqui desse lado, olha. Aí eu vou deixar outra xícara aqui e outra aqui. Beleza. Conseguir arrumar. Aí, gente, os talheres, olha, eu ainda não sei porque eu acho que esse negocinho aqui, ó, ele tem que ficar tipo aqui. Ah, não, gente. Eu vou deixar aqui, ó. Vai ornar muito mais. Vai ficar muito mais bonito do que eu deixar ali daquele lado. Uh, vai ficar muito bonitinho. Aí, isso aqui eu vou deixar aqui em cima. Vou guardar as minhas canequinhas de eu tomar café, gente, olha. Vai ficar bem bonitinho. E os copos, gente, eu vou guardar dois copos aqui desse lado. Eita, não vai caber todos os copos. Mas tudo bom. Eu vou deixar aqui desse ladinho, vou deixar assim. Olha como ficou bonitinha a nossa casa, galera. Olha isso que fofura. Na geladeira, eu acho que não tem nada dentro da geladeira, quer ver? É, gente, no freezer e na geladeira não tem nada. Mas eu descobri, galera, que dá pra gente trocar as coisas. Tipo assim, ó, aqui na geladeira, essa parte aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver. Ó, os pegadores a gente coloca rosinha, porque eu gosto. Essa parte aqui também, desses móveis aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar, deixa me ver. Eu vou deixar, gente, de uma cor bem clean assim, ó. Porque eu acho que fica mais bonito. É, esse daqui, deixa me ver qual que eu vou querer. Ah, não, eu acho que o fogão, eu não vou trocar. Deixa eu ver, essa parte de cima, não. Essa daqui eu vou deixar dessa cor mesma. Aí, gente, dos acessórios... Ah, deixa eu ver. Pronto, eu vou trocar a cor e eu vou deixar dessa cor aqui, ó. Ah, não, mas não ficou legal. Eu vou ter que deixar dessa mesma. É, gente, eu vou deixar, senão fica tudo muito claro, né? Ok, né? Conseguimos decorar. Ah, tá ficando muito bonitinho, né? Aí, gente, tem essas outras coisinhas aqui, né? Que vocês podem guardar aqui nesses outros locais, ó. A torradeira. O cafezinho, né, gente? Que vocês podem colocar aqui, ó, em cima da mesa. Só que, gente... Só que, pessoal, eu achei essa mesa aqui do Avatar World bem pequena, né, gente? Essa mesa tá bem pequenininha. Eu acho que eles poderiam colocar uma mesa maior. Porque, gente, tá muito pequeno. Então, eu vou colocar essa panela aqui. Será que dá pra eu guardar essas outras panelas aqui? Porque eu não queria que ela ficasse exposta. Eu queria que ela ficasse guardada. Olha, mas temos isso aqui, ó. Será que dá pra guardar a nossa cafeteira aqui? Dá. Ai, gente, mas ela ocupa bastante espaço, né? Mas o meu bulezinho eu vou deixar aqui, galera. Meu bule eu vou deixar aqui. E a minha panela também. Não ficou muito bonito, né? Porque, ó, tipo, vai ficar assim. A amostra, tá vendo? Ó, não gostei. Deixa eu ver se a cafeteira eu consigo guardar aqui embaixo. Gente, eu vou ter que guardar a cafeteira aqui embaixo. Ou então, tipo assim, ó. Aqui embaixo, aqui. Ou então, aqui, gente. Tipo assim, ó. Será que dá? Não, não dá. Poxa vida, só porque eu queria guardar ali. Eu vou deixar essas duas cadeiras aqui. E, gente, depois eu vou atrás de uma mesa maior, tá? Porque essa mesa aqui, eu achei que ela tá muito pequena. Então, a cafeteira eu vou colocar aqui. E as outras coisas eu vou deixar aqui em cima. E assim, gente, olha como ficou a minha cozinha. Ficou super bonitinha. Bem perfeitinha. Eu gostei bastante, gente. Pronto. Eu acho que de móveis gratuito o Avatar World deu isso, né? O que que tem aqui? Ah, foram as outras coisas que eu deixei. Eu vou decorar a minha garden depois. Meu jardim depois. Aqui em cima, galera, vamos ver o que que o Avatar World deu pra gente. Os móveis do banheiro. Gente, se vocês não gostarem desses móveis aqui, vocês podem trocar, ó. Clicando aqui, ó. Tem a opção primeiro e segundo, ó. Vocês podem trocar, tá vendo? Aqui tem várias coisas do banheiro. Então, tipo, vou pegar esse chuveiro. Esse daqui, ó. Porque eu acho que fica muito mais bonitinho. Vou pegar esse chuveiro. Vou deixar ele aqui do lado. Vou colocar isso aqui pra cá. Beleza. Deixei. Agora, gente, eu posso trocar e colocar os móveis aonde eu achar que fica melhor, tá? Então, por exemplo, ó. Aqui eu vou passar pra outro lado pra gente poder conseguir ter um espaço, né? E aí, gente, vocês também podem tá trocando a cor da parede de vocês pra poder ficar bonitinha. Então, ó. Eu vou vir aqui e vou fazer uma troca. Vamos ver. Eu vou aplicar aqui. E vou colocar dessa corzinha aqui. Essa daqui também eu vou colocar da mesma cor. E o piso, galera. Deixa eu ver que cor que eu vou colocar. O piso eu quero uma cor bem assim, ó. Bem clean, sabe? Deixa eu ver aqui embaixo se eu encontro... Ai, essa daqui ficou tão bonitinha. Olha, gente, que fofura. Esse daqui tem esse piso. Olha esse, que fofo. Mas esse lembra muito quarto de bebê, né, galera? Então, eu vou deixar esse daqui, ó. Porque eu acho que ficou bem bonitinho. Aí, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou decorar a parte do banheiro. Vou deixar o chuveiro aqui do lado. Aí, agora, eu vou pegar o vaso. Eu também vou deixar o meu vaso aqui. Gente, se tivesse umas florzinhas, dava pra gente colocar aqui, né? Aí, ó. O espelho eu vou deixar aqui do lado. Isso aqui eu ainda não sei onde eu vou colocar. Acho que talvez aqui. Isso aqui eu vou deixar aqui. Isso aqui talvez eu deixe aqui. A torneira eu vou deixar aqui, mas aí eu tenho que subir um pouco mais isso aqui, né, gente? Pra poder ficar bonitinho ornando. Isso aqui eu vou deixar aqui. Olha, gente, como fica bonitinho isso aqui. Só que eu acho, galera, que isso aqui tem que ficar assim, ó, no alto, sabe? Ó, assim fica bem mais bonitinho, bem mais clean. Aí, ó, aqui, eu não sei. Ainda esse jogo tá bugando um pouco, galera. Tá bugando um pouco. Então, olha como tá ficando bonitinho. O vaso eu até poderia deixar aqui. Ó, gente, como ficou fofinho, não ficou? Ó, isso aqui eu vou deixar aqui do ladinho. E isso aqui é aqui. Beleza. Aí tem esses itens aqui, galera. Olha, tem esses itens que vocês podem colocar. Esse tapetinho aqui do lado vai ficar super fofo, bem bonitinho. Deixa eu ver como que vai ficar. Ah, gente, não tá querendo pegar. Isso tá querendo ficar aqui no meio, olha. Mas não tem problema. Eu faço um pouquinho. E a gente deixa aqui. Aí os itens, vocês podem deixar o papel higiênico aqui, o creme dental aqui. As outras coisas, olha, eu preciso de um copinho pra poder colocar essas coisas, né? Então o Avatar World não pensou nisso, gente. Ele tinha que pensar. Isso aqui eu vou deixar aqui em cima, que é pra colocar. Ah, não dá pra colocar, gente. Puxa, viu? Ok, vou deixar isso aqui aqui e isso aqui aqui pra gente poder colocar a roupa. Aí isso aqui eu vou colocar aqui. Ó, o balde, galera. O balde eu vou colocar aqui dentro, olha. Não vou querer que esse balde fique exposto aqui, né? Então aí aqui as outras coisas a gente pode colocar aqui dentro, ó. Aqui eu vou deixar aqui em cima. Isso aqui eu vou deixar aqui. O sabonete aqui. As toalhinhas, gente, eu vou deixar as toalhinhas aqui em cima, olha. E aí os papéis higiênicos eu vou deixar aqui do ladinho. E isso aqui eu vou deixar aqui do lado. E olha como tá ficando bonitinho. Ó, o nosso... Ai, o nosso banheiro ficou super fofo, gente. Sério. Eu amei. Só que eu acho que tá faltando uma banheira aqui. Então eu vou atrás de uma banheira. Vamos ver o que que eu encontro por aqui. Acho que por aqui não temos banheira. Não temos. Deixa eu ver se não temos. Ai, olha uma mesinha de centro que eu tava querendo, gente. Eu não tinha encontrado. Ok, isso aqui não. Gente, aí o que que eu vou fazer, ó. Eu vou mostrar pra vocês que eu vou pegar uma banheira aqui bem bonitinha. Deixa eu pegar aqui. Vamos colocar pra cá. Aqui, ó. Pronto. Consegui pegar a banheira. E vou deixar a banheira aqui. Olha como ficou, tipo, muito perfeito. O nosso banheiro ficou super fofo. Agora eu acho que tá faltando aqui algumas coisinhas pra gente poder decorar, galera. Tipo assim, ó. Umas florzinhas, porque não tem. Essa parte aqui que é gratuito, é bem simplesinho, tá? Que eles colocaram. Bem simplesinho mesmo. Aí vocês tem que pegar coisas de outro local. Olha, gente. Um pio aqui ficaria perfeito, né? Ó, essas florzinhas acendem. Ai, que bonitinho. Já tô amando. Agora tem esses móveis aqui, gente. Que, ó, a gente pode fazer o nosso quarto. E não dá muito trabalho pra gente fazer. Tipo, olha isso. A gente só coloca a cama aqui e fica tudo muito perfeito. Aqui assim, gente, ó. Poder colocar aqui ou aqui. Basta esse espelho pra cá. Aí aqui tem algumas coisas de decoração. Que são... Ah, deixa eu ver. Um abajuzinho. Ai, gente, que bonitinho. Olha, eu acho que isso aqui fica aqui. Pra gente poder dormir, né? Acender. Isso aqui eu vou deixar aqui do lado. Esses aqui são os nossos óculos. Um puffzinho. Que eu vou deixar aqui do ladinho também. E aqui, gente, são várias roupinhas. Que a gente ganhou de graça aqui no Avatar World, galera. E assim, olha como é bonitinho. As pantufinhas que a gente ganhou. Olha que fofura. Ai, meu Deus, eu não tô aguentando. É muita fofurice isso aqui, gente. Então, olha. Olha que decoração lindíssima. Que a gente pode fazer aqui, ó. A gente pode colocar as roupinhas ali penduradas. Aqui são as shortinhas. Aqui, gente, ó. Por esse... Ah! Dá pra pendurar as blusas, gente. Olha que beleza que dá. Olha que fofura. Assim, galera, não dá pra pendurar muita coisa, né? Tipo, só dá pra pendurar duas coisinhas. As outras coisas, a gente tem que colocar em outro local. Tá tipo assim, ó. E sapatos dá pra colocar. As blusinhas, as pantufas, as bolsas. Olha que fofura, gente. Tem muita coisa linda que dá pra gente usar. Inclusive, eu vou pegar a minha bonequinha, porque eu vou trocar a roupa dela. Eu vou colocar essa calça aqui, que eu amei. Junto com esse tênis aqui, ó. Ai, como ficou fofo. Olha essa blusinha, gente. Que fofurice. Olha que fofa. Ai, gente, eu amei. Só que eu acho que, ó, com essa blusinha combina muito mais, porque mostra o cinto. E eu gosto de mostrar o cinto. Ai, que fofa. Amei, gente. As minhas novas roupinhas. Depois eu vou montar uns lookinhos. Olha isso, gente. Que fofura. Ai, eu amei. Muito fofo. E tem essa sapatinha aqui também, ó. Ai, que fofurice. Gente, eu amei as novas coisas. E tem esse óculos aqui também. Olha que fofo. Gente, simplesmente amei. Olha, caras e bocas. Ai, eu amei demais. Ok, né, gente. Conseguimos decorar o nosso quarto. Tudo de forma gratuita, pessoal. Isso mesmo. Com as coisas grátis aqui do Avatar Word. Ai, gente. Tem outras coisas aqui que dá pra gente decorar. Que são dos pacotes pagos, galera. E ai, gente. Eu vou mostrar tudo que tem nos pacotes pagos pra vocês, galerinha. Olha quanta coisa legal que tem nesses pacotes. Muita coisa fofa, né, gente. Então, a gente vai montar uma decoração. Vai fazer umas coisas muito legais aqui no Avatar Word. Que simplesmente vocês vão amar. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que tem no pacote Team Baby. E o que tem no pacote Garden. Gente, óbvio, né. Eu tô doida pra abrir esse pacote. Pra eu saber o que tem aqui dentro, né, pessoal. Então, vamos lá que eu vou aproveitar. E vou meio que... Gente, eu não sei se eu vou conseguir decorar. Porque é muita coisa pra mostrar. Mas eu vou mostrar os dois pacotes pra vocês, tá. Então, vamos lá. O primeiro que eu vou ver vai ser o pacote de bebê. Eu tô apaixonada. Gente, quanta coisa linda que tem aqui. Olha. Várias coisas de graça. Jesus Cristo amado. Olha isso, gente. É muita coisa de graça. Não, de graça não, né, gente. Esse aqui é pago. Mas, assim, é muita coisa que dá pra gente decorar os quartos dos nossos bebês. Dá pra decorar o quarto dos bebês e depois os quartos dos outros bebês de dois anos, gente. Oh, que chocada estou. Olha isso. É muita coisa, galera. Não tô nem acreditando. Olha. Vou começar por aqui, né, gente. Porque depois a gente vai ver tudo que tem aqui pra gente poder decorar. Olha isso aqui, que fofurice. Vamos colocar aqui. Olha, gente. Tá muito linda. Essas decorações estão, assim, tão show. Olha, violão, cadeira. Gente, eu tô, assim, eu tô chocada. Olha quanta coisa que tem aqui. Gente, tem coisa de escola. Olha, gente, essas plantinhas aqui. Que coisa mais fofa. Os abajus, espelhos. Olha, quanta coisa linda. Caramba. Não, o Avatar World me surpreendeu. Quanta coisa linda que tem aqui, gente. Olha, notebook, mesinha. Ai, gente, eu tô apaixonada. Ok, então primeiro a gente vai fazer o quê? Guardar os móveis, né, gente? Porque nós temos pouco espaço e é muita coisa dentro dos pacotes pra gente tirar tudo de uma vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou afastar aqui pro ladinho. Aí a gente vai pegar e vai colocar essas outras coisas aqui do ladinho, olha. Então, eu vou deixar isso aqui aqui. Deixa eu ver isso aqui. Eu acho que eu posso deixar aqui. Ai, gente, quanta fonsorizinha. Ai, meu Deus. Tá tudo muito lindo. Aí, aqui desse outro lado, eu ainda não sei o que que eu vou colocar. Olha, gente, isso que lindo. Amei. Eu ainda vou ver onde que eu vou colocar esses outros itens aqui, gente. Ó, vou colocar esse aqui aqui. Será que não dá pra afastar mais? Eu queria colocar aqui do ladinho. Isso aqui eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. A cama eu vou colocar aqui do lado. Isso aqui eu vou colocar pra cá. Aí, depois eu arranco. Vou deixar a cama aqui. Só que a cama, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar de cor. Então, deixa eu ver aqui como que eu vou fazer pra trocar a cor. Do travesseiro eu vou colocar rosa. Deixa eu ver. Isso aqui é a coxa da cama. Vou colocar rosa também. Pronto. Beleza. A cama ficou da cor que eu queria, pessoal. Aí, gente, tem essas outras coisinhas aqui, ó. E a gente pode estar colocando, galera, em locais diferentes, tá? Porque, assim, aqui tem muitos itens de decoração. Gente, é tanta coisa que eu não sei nem onde que eu coloco esse tanto de coisa. Com tanta coisinha nova que tem aqui. Olha isso. Isso aqui eu vou passar pra cá. Isso aqui também, gente, eu acho que eu vou passar pra cá. Aí, depois eu coloco em outro local. Aqui tem essas luzes aqui, ó. Isso aqui eu vou passar pra cá. Porque depois eu vou ver o que que eu faço aqui, gente, ó. Isso aqui eu vou deixar aqui. Pra ficar, assim, bem decoradinho. Aqui, assim, ó. Bem decorado. E eu também, gente, vou alterar a cor desse quarto. Então, deixa eu ver aqui. Vou deixar assim. Ai, que bonitinho, gente. Que fofura. Pera, eu queria algo, tipo, meio assim. Pronto. Ai, eu consegui encontrar um papel de parede que eu gostei. Ok? Aí eu vou pegar isso aqui, ó. Vou passar pra cá. E vou deixar isso aqui assim. Porque, gente, uma dica. Pra vocês poderem conseguir decorar bem bonitinho aqui no Avatar World. Vocês tem que deixar, afastar as coisas tudo pro lado, gente. Senão fica ruim de vocês decorarem. Porque tem muita coisa aqui, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou deixar assim. Esse aqui eu vou deixar assim. Olha como fica fofo, gente. Eu tô apaixonada. Olha isso aqui que fofura. Pronto. Aí, isso aqui eu vou deixar aqui do ladinho. Isso aqui eu vou deixar mais embaixo. Isso aqui, ó. Será que não dá pra deixar aqui? Ah, não vai dar. Por conta do quadro. Então, eu vou ter que afastar o quadro um pouco pro lado. Ok? Então, eu vou deixar aqui assim, ó. Ai, como tá ficando fofo. Aí, eu vou colocar um quadro aqui, ó. Ai, gente, tá ficando muito lindo. Isso aqui, gente, eu posso até colocar aqui, ó. No meio. Então, peraí. Deixa eu colocar isso aqui aqui. Olha como tá ficando fofo. Isso aqui eu vou colocar aqui do lado. Aí, gente, a gente pode colocar esse negocinho aqui, ó. Só que assim, ele tomou um pouco de espaço do quadro. Então, eu acho que o quadro a gente pode deixar aqui, ó. Pronto. Ficou bem fofinho. Isso aqui, gente, eu acho que a gente pode colocar ele no tom rosa pra poder combinar com o quarto, galera. Porque eu achei que não tá ornando muito. E também, eu tô sentindo falta de um guarda-roupa aqui. E esse guarda-roupa aqui. Mas eu acho que esse guarda-roupa é pros bebês, gente. Então, deixa eu ver o que que eu coloquei aqui do ladinho. Olha, eu coloquei esses dois negocinhos. Só que eu queria um guarda-roupa. Então, deixa eu ver onde que eu vou encontrar um guarda-roupa bem bonito. Deixa eu ver. Ai, eu vou pegar essa poltrona. Eu vou colocar pra cá. E vou pegar as coisas do quarto. Vamos ver. Ai, tem esse guarda-roupa aqui que é maravilhoso. Amei. Ok, ó. Eu vou pegar esse guarda-roupa aqui, gente. E vou ver o que que eu faço com ele, ó. Eu vou tentar afastar isso aqui pra cá. Gente, eu vou tirar isso aqui. Isso aqui, ó. Daqui. E vou afastar pra cá. Ai, o que que eu vou fazer? Ah, galera. Mas eu não sei se vai caber. Ele é enorme. Só se eu afastar isso aqui pra cá, ó. E essa plantinha pra cá. Ai, eu pego. Coloco o meu guarda-roupa aqui do lado. Olha que fofurice. Olha como tá ficando lindo, gente. Só que eu vou ter que trocar essa cor aqui, ó. Dessa cor, porque aí vai ornar mais. Ok. Consegui colocar o guarda-roupa. Ai, aqui. Eu vou colocar isso aqui. Gente, não vai caber. Porque é muita coisa que tem pra colocar aqui do lado. Isso aqui eu vou colocar aqui. E isso aqui eu vou colocar aqui. Gente, será que não dá pra colocar mais em cima? Olha. Ai, que bonitinho que tá ficando. Olha que fofura, gente. Tá ficando muito fofo, né? Eu acho, galera, que aqui esse sofá ficou muito legal. Mas isso aqui, ó. Eu acho que eu tenho que mudar pra outro lugar. Eu acho que ele não vai combinar muito aqui nessa parte que eu coloquei. Então eu vou deixar essa daqui desse jeito assim, ó. Ai, que bonitinho. Vou deixar isso aqui, ó. E o quadro, vou tentar deixar aqui do lado. Olha como ficou bonitinho o meu quadro, gente. Com itens fofos aqui do Avatar World. Agora, pessoal, eu acho que dá pra gente procurar uma mesinha de centro. Tipo assim, ó, sabe? Eu acho que daria pra gente encontrar uma mesa bem fofa. Deixa eu ver se eu encontro aqui desse lado, gente. Deixa eu ver. Ai, tem essa mesinha aqui, mas eu acho que ela não orna muito com os móveis daqui. É, gente. Não dá pra ornar com os móveis daqui. Deixa eu ver se eu encontro uma outra coisa aqui do ladinho. Deixa eu ver isso aqui. Não. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar muito fofo. Por quê? Galera, eu vou colocar o meu notebook aqui em cima, tá? Então vai ficar super fofo, ó. Com as coisas que eu ganhei. Então, olha que fofura. Vocês podem colocar o livro. Gente, vocês podem colocar o notebook de vocês. Só que assim, a gente vai precisar de um espaço muito maior, galera. Muito maior mesmo. Porque assim, esse espaço aqui, ele não cabe muita coisa, gente. Então a gente vai precisar de um espaço bem maior. Isso aqui eu não vou usar agora. Ai, gente, olha que fofura isso aqui. Sério, eu não dou conta. Vou deixar aqui. Dá pra deixar isso aqui aqui. Aqui no cantinho. Gente, outra coisa que deveria ter aqui no Avatar World. A opção da gente aumentar e diminuir as coisas igual lá no Avatar Maker. Porque aqui, galera, não tem essa opção. Então, tipo assim, deveria muito ter. Ah, encontrei uma mesinha. Ai, que fofura. Então eu vou colocar aqui do ladinho. Pra gente colocar uma plantinha. Ah, isso aqui eu vou colocar aqui do lado. Olha que fofurice isso aqui também. Vou deixar aqui. Aqui são os meus materiais escolar. Olha que fofura, gente. Isso aqui, ó. Aqui eu vou colocar aqui nessa mesinha. Isso aqui, o que é isso? Olha. Ai, que fofurice, gente. O meu papinho eu vou deixar aqui. Olha, gente. Isso aqui será que é tipo pra colocar? Onde que coloca isso? Ai, que fofo. Mas eu não sei o que é isso. Aqui eu vou deixar essa cartinha aqui. Deixa eu ver. Onde que eu vou colocar isso aqui, gente? Ai, meu Deus. Poderia ficar facilmente lindíssimo aqui, né? Mas tudo bem. Depois eu vou ver onde que eu vou colocar. Isso aqui é um somzinho, galera. Mas pra gente poder usar esse som, o que a gente vai ter que fazer? A gente precisa de uma bancada muito maior do que isso aqui, né? Ai, eu teria que encontrar uma coisa pra gente poder colocar na parede, né? Porque não dá, né, pessoal? Ok. Ai, aqui tem dois notebooks. Então, uma eu vou deixar aqui na cama. E o outro eu vou deixar ali. E aqui são os meus materiais escolar, gente. Olha quanto livro eu tenho. Olha isso, que fofura, galera. Isso aqui eu vou deixar aqui. Gente, tem muita coisa que tipo assim... Galera, eu queria poder usar tudo isso. Mas eu vou ter que fazer um vídeo só de decoração pra vocês. Porque tem muitas opções de coisa aqui pra gente poder decorar. E só esse espaço aqui, galera, não dá. Eu precisava de um espaço muito maior. Olha isso. Gente, que fofura isso daqui. Sério mesmo. E essa cama aqui, gente, ela tá muito fofa. Eu acho que algumas coisas lá daquele local eu poderia usar aqui, gente. Olha. Tipo assim. Ah, tem o violão que eu posso colocar. Tem a cadeira. Olha isso, gente. Tem o livrozinho. Olha que fofura. Tem essa almofadinha que eu posso estar colocando. Ai, gente, que coisa mais fofa, né? Olha aqui, ó. Só coisa linda que tem aqui no Avatar World. Então, tá muito fofo essas decorações, galera. Depois eu vou fazer um vídeo só decorando a casa pra vocês. Porque vai ficar tudo muito lindinho, né? Olha isso, gente. Ficou bem fofinho. Os itens de decoração aqui em casa. E assim, gente. Dá pra montar um escritório assim, ó. Depois eu coloco o guarda-roupa bem fofo. Com tudo dentro. E eu vou fazer uma decoração de quarto perfeita pra vocês, gente. Vai ficar super fofinho. Bem tchutchuquinho, galera. Agora, gente, tem esses outros móveis aqui, ó. Que são as coisas dos bebês. E tem muita coisa fofa, gente. Olha essas cadeirinhas. Olha essas mesas. Olha a quantidade de móveis fofos que tem aqui no Avatar World, galera. Olha isso, gente. Tem muita coisa pra gente tá decorando aqui no Avatar World. Olha essas mamadeiras que fofinhas. Também, pessoal. Tem, olha, que fofura isso aqui. Olha, gente. Meu Deus. Eu vou montar um quarto de bebê perfeito com todos esses móveis, galera. Aí eu tô super empolgada pra poder tá mostrando e decorando tudo pra vocês. Agora, pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês é os novos móveis Garden. Gente, eu quero ver os móveis do jardim. Eu vou clicar aqui pra gente poder ver os móveis que tem aqui no jardim. Porque eu acho, galera, que são muito perfeitos. Então, vamos lá que eu quero decorar. Olha isso. Gente, olha isso. Quanta coisa de decoração que tem aqui pra gente... Olha que perfeição isso aqui, galera. Gente, olha. Olha que lindo esses móveis. Muita coisa bonita aqui no Avatar World. Olha isso, gente, pra gente pendurar. Ai, que fofo. Vai dar pra gente fazer várias coisas legais, meus amores. Olha quanta coisinha fofa que a gente pode colocar aqui, galera. Ai, meu Deus. Aqui dá pra fazer a areazinha do churrasco, gente. Olha que fofura. A gente pode abrir e fechar isso aqui, eu acho. Olha que fofura. Ai, eu amei. Aqui a gente pode tirar... Será que dá pra tirar isso aqui daqui? Tipo assim... Ah, dá. O localzinho do churrasco, gente. Olha que fofura isso. Gente, colocar isso aqui aqui, ó. Pra poder colocar aquelas cadeiras de sol. Vai, tipo, ficar muito perfeito. Olha isso. A gente pode colocar essas cadeiras de sol aqui, assim, ó. Aí, coloca outra aqui. Vai dar pra fazer várias decorações bem fofas aqui no Avatar World. Isso aqui, galera, a gente pode plantar. Então, dá pra gente pegar várias florzinhas. Então, olha quanta coisa fofa, galera, que tem aqui nessa parte do jardim do Avatar World. E tem essas coisas aqui, gente, ó. Pra gente poder colocar pro churrasquinho. Olha que fofura. Será que dá pra gente colocar aqui? Deixa eu ver. Ai, gente, olha que lindo, ó. Dá pra gente colocar ali do ladinho, gente. Tem essas outras coisas aqui, ó. Pra gente poder decorar. Olha, pra gente poder plantar. Ai, que bonitinho. Plantei, gente. Eu fiz várias plantações aqui. Cadê o regador? Precisou muito de um regador. Ah, eles colocaram o regador aqui do lado, galera. Olha que fofura. Olha isso. Pera, vou regar. Vamos ver que plantinha que vai nascer, gente. Ai, que bonitinho, gente. Nasceu uma rosa bem fofa. Ai, que fofura. Muito bonitinho, gente. Olha, que fofura. Dá pra gente pegar essas plantinhas aqui, ó. E decorar as coisas também. Eu acho que fica super bonitinho. Ai, gente. Gente, eu amei essa nova atualização do Avatar World. Pena que não são tudo de graça, mas o Avatar World colocou muita coisa de graça pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o teu super like boy e o teu like girl. E, claro, galerinha, compartilhando pra geral. Um super, super, mega beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho